A inteligência artificial, mais uma vez, está acendendo o alerta e as demandas por regulação aumentam. Entenda? Agora no Cashless. Como a gente já vinha falando aqui em alguns programas, o pessoal até vai colocar pra vocês, a inteligência artificial, desde que o chat EPT saiu, bombou, revolucionou muitas coisas, ela tem sido um misto de hype com polêmica. Mas cada vez mais que o tempo passa, né? O chat EPT lançou em novembro de 2022, começou ali toda a movimentação e investimento pra inteligência artificial generativa de uma forma geral. No início era mais o que vai acontecer, pode aumentar a produtividade, pode ter vários benefícios. Agora, mais de seis meses depois, estão começando a sair alguns materiais, alguns estudos que dão um pouco mais pra entender qual é o potencial real da inteligência artificial para além do hype. Então, assim, contas, previsões, um pouquinho mais centradas já em realidade. Previsões, né? Previsões ainda podem errar, mas um pouco mais de dado pra gente entender qual é o cenário. Porque realmente o potencial dela é muito grande. Então, assim, saiu agora há pouco um relatório da McKinsey, que fez os cálculos e identificou que a inteligência artificial generativa, que é o mesmo tipo ali do chat EPT, tem o potencial de aumentar de 15% a 40% o impacto que inteligências artificial em geral podem ter sobre a economia. Então, assim, ah, se esperava que inteligência artificial antes do chat EPT tivesse um impacto X, agora, pós chat EPT, esse impacto pode ser até 40% maior. Então, realmente, é um fenômeno, né? Para o bem ou para o mal é um fenômeno, tem um potencial muito grande. E aí, né, olhando para o quanto, né, em valor pode agregar para a economia, existe uma expectativa que seja algo entre 2 trilhões e meio de dólar a 4 trilhões e meio, considerando 63 casos de uso. Então, assim, realmente, pode cuspir aqui um bando de número, né? O pessoal vai colocar ali do lado. Os números são grandes, o resumo é esse. E olhando especificamente para o setor financeiro, que é onde a gente acaba concentrando mais, o cenário, na verdade, é parecido. Então, assim, hoje, o mercado de inteligência artificial generativa aplicado em finanças tem um valor de quase 1 bilhão e meio de dólar em 2022 e a expectativa é que em 10 anos ultrapasse 25, chegue a 27 bilhões e pouco. Então, realmente, são números impressionantes que o mercado está começando a absorver. Então, existe uma expectativa, o lado do hype, né? Porque existe o lado do hype, existe o lado do medo, mas o lado do hype no mercado está muito forte. Uma consultoria fez um relatório, a Boston Consulting Group, fez um relatório olhando o que as empresas mais inovadoras estão falando ou fazendo com inteligência artificial generativa. E a verdade é que o relatório encontrou que 61% já investiu e é a tecnologia principal, né? Mais do que outras tecnologias. E elas estão diversificando, não estão usando em uma área só. Então, 83% dessas que investem estão investindo em várias áreas possíveis de aplicação. Combate à fraude, melhora nas análises de mercado, né? Lidia inteligência, aumento da produtividade em desenvolvimento de produtos. São aplicações variadas. O que ainda está devagar é conseguir traduzir isso em impacto. Então, só 45% já conseguiram, né? Ter um impacto significativo em negócios, mas considerando que são o quê? Menos de um ano, né? De movimentação já é alguma coisa. Então, a gente está vendo que, assim, foram identificados ali, ah, não, quais são os possíveis casos de uso. As empresas estão começando a colocar dinheiro para tentar desenvolver em uma velocidade impressionante. Tudo no mercado de tecnologia acontece rápido, mas inteligência artificial está mais rápido, inteligência artificial generativa está mais rápido ainda, com expectativas de retorno muito, muito, muito altas. A gente sabe que em tecnologia, às vezes, isso acaba acendendo um sinal de alerta, né? Mas as expectativas, assim, são grandes. E expectativas altas, né? Também medos nada desprezíveis. Se a gente começar a ver um pouco o que o pessoal tem levantado, né? E aí, até do ponto de vista dos reguladores mesmo, você tem visto aí uma preocupação bem direcionada para um eventual novo 2008, uma nova crise financeira. O medo é, dado que esse impacto potencial que a inteligência artificial generativa pode gerar no mercado financeiro, pode ser que você tenha uma série de modelos que estejam trabalhando com um conjunto limitado de informações, e naturalmente esses modelos vão gerar decisões, né? E essas decisões podem estar aviesadas. E aí, enfim, poucas plataformas dominantes controlando todo o campo, né? Restringindo o tipo de modelos de inteligência artificial disponíveis. E aí, se algum desses modelos tiver dados que não estejam corretos, sejam imprecisos, né? A chance de você tomar decisões incorretas não é nada desprezível. E isso pode gerar aí um ciclo, todo mundo sabe que o setor financeiro, ele tem seus problemas sistêmicos, né? Ele pode gerar um ciclo bastante deletério. Então, o pessoal com muito medo disso, esse medo tem sido relativizado, porque não é de hoje que o setor financeiro trabalha com inteligência artificial, você vê isso seguradoras, instituições financeiras de uma maneira geral, elas analisam dados financeiros, né? No caso, instituições financeiras, para poder, por exemplo, viabilizar decisões de empréstimo, né? Ver quais são os escorres de crédito, precificar. Tudo isso já envolve uma certa medida, mas ainda não no ponto da generativa. Então, o pessoal tem medo desse próximo passo para ver qual é o perfil de risco que isso vai apresentar. Outro perfil de risco, a gente fala bastante aqui, e é um medo esse, sim, muito generalizado, e a gente vê isso em diversos setores, dos mais diferentes, é o medo dos impactos em emprego. Obviamente, você vai ter um exercício aí de você decompor os empregos em tarefas e verificar o que fica a cargo de inteligência artificial e o que fica a cargo de seres humanos mesmo, de pessoas físicas. De um lado, você já tem uma parcela relevante das empresas começando a usar o chat de APT, e você tem também um grande número de empresas desenvolvendo sua própria inteligência artificial. Então, hoje, você tem dois ciclos de contratações e de treinamento. Você tem um ciclo para as pessoas que criam inteligência artificial e outro ciclo para as pessoas que vão usar a inteligência artificial. Você precisa contratar e treinar esses dois perfis. Então, isso é uma mudança muito grande no ciclo que você vê hoje em dia das empresas e provavelmente vai ser algo que vai se perpetuar daqui para frente, dado que você vai ter uma mudança nas próprias matrizes de habilidade que as empresas hoje precisam ter para tocar seus negócios. E essas preocupações estão começando a ser percebidas na prática, sair um pouco de pessoal que está discutindo. A opinião pública, em alguma medida, está se virando contra. Enquanto o mercado está super empolgado, mas as empresas, setor financeiro, conseguem ver ali na prática o benefício. Mas essas preocupações com o emprego, especificamente, estão fazendo com que, em alguns setores, em alguns países, a opinião pública esteja menos empolgada com a inteligência artificial generativa. E chegou ao ponto de ter um abaixo-assinado, com mais de mil assinaturas. Não parece muito, mas foi algo conseguido ali rápido. E tem alguns nomes de peso. Então, o Steve Wozniak, que foi um dos cofundadores da Apple, o Yoshua Benjiu, não sei se eu falei o nome dele certo, mas é um dos considerados os padrinhos da inteligência artificial, tem pessoas ali de muito peso na área, assinando esses abaixo-assinados, dando esses alertas de que essa preocupação com o impacto social, digamos assim, da inteligência artificial generativa possa ser muito grande e pedindo para dar uma segurada na velocidade que as coisas estão indo, no desenvolvimento, falando, ó, se não dá para as empresas segurarem o governo tomar medidas regulatórias que deem algum cuidado com esses riscos. Então, realmente, assim, começou... Quando chegou na percepção de que podia afetar mercado de trabalho, começou a ter reações ali na prática. Ah, que está todo mundo falando agora, nos Estados Unidos, a greve dos roteiristas, dos atores de Hollywood, que tem outras questões, mas parte grande disso é uma preocupação de incluir nos contratos proteções contra a substituição deles por inteligência artificial generativa. Então, você vê o pessoal falando que não quer que eles sejam... Eles não querem ser escaneados, eles não querem que o trabalho deles seja revisado ou reescrito por inteligência artificial. Então, virou uma greve que já dura meses. Isso na indústria criativa, né? Mas, em geral, uma das maiores preocupações que está ali dentro desse também é com propriedade intelectual. Está tendo um debate muito grande sobre como lidar com isso. Então, na prática, já estão tendo processos e aí, de novo, os Estados Unidos aparecem como um destaque nesse sentido. Vários processos de indivíduos e empresas alegando que empresas de inteligência artificial generativa estão usando os materiais deles para treinar o algoritmo. Não tem uma resolução dos casos para saber se isso vai ser considerado infringir, né? Propriedade intelectual ou não. Mas, fato é que está começando. A galera está processando, processando, processando. Considerando que a inteligência artificial generativa está quebrando, né? Regras ali de propriedade intelectual. Então, está virando processo. Então, essas preocupações que estão... Assim como os benefícios eram mais etéreos há seis meses atrás, eram, né? Ah, a gente pode ser que... Tinha essa preocupação de quais podem ser os riscos, quais podem ser as preocupações. Já tem coisa se materializando. Então, já tem greve, já tem processo. E já tem, obviamente, né? Os reguladores em alguns países já estão se mexendo, mas a partir de um pouco disso, as reações já estão acontecendo. E do ponto de vista de trabalho, né? De mercado de trabalho, começou assim, nossa, vai destruir muitos empregos. E aí? Vai criar novos? Ou uma lógica também de que não vai destruir, mas vai aumentar muito a produtividade, vai ter que contratar menos pessoas. A gente mesmo falou sobre isso aqui já. Mas agora estão começando a ter alguns números. Então, a Goldman Sachs fez uma pesquisa especificamente sobre o impacto de inteligência artificial generativa no mercado de trabalho. Eles chegaram ao número de que pode chegar a 300 milhões de empregos que vão deixar de existir. Obviamente que essas previsões têm que ser levadas sempre com um pezinho atrás, mas o estudo mostrou isso. E que seriam dezenas de milhões de pessoas desempregadas. Então, existe... E eles ainda chegaram, assim, qual seria o perfil, né? Eles fizeram a... Quais seriam, talvez, as áreas um pouco mais afetadas? E aí eles destacam, né? Os trabalhos de suporte administrativo como uma possibilidade maior. Enquanto vagas mais gerenciais, mais de desenvolvimento, né? No caso de software, sofreriam mais com os empregos no sentido disso de a produtividade aumentou muito ao invés de contratar cinco pessoas, eu vou contratar duas. Mas o cargo em si ainda existiria. Então, assim, estão começando a surgir números tanto dos benefícios quanto dos riscos. E isso está começando a gerar movimentos, tanto de litigância quanto de regulação. Tem que ver se vai conseguir ser rápido, como está sendo rápido o desenvolvimento, mas esses movimentos estão começando a acontecer. Como os movimentos estão começando a acontecer, a regulação está começando a se mexer também, né? Aí, obviamente, em passos diferentes, em velocidades diferentes. Quem surge primeiro é o Reino Unido, né? Que lança aí como se fosse um comunicado dizendo que tem interesse, né? Em começar a estudar a regulação. E aí, obviamente, por conta do órgão que foi escolhido para isso, que é o CME, eles são mais focados em examinar como é que vai ficar a competição a partir desses novos modelos fundamentais de inteligência artificial, né? Ver como é que vai ficar o sistema de proteção ao consumidor. Na verdade, até essa questão de proteção ao consumidor é mais fácil de você visualizar, porque você pode ter empresas de tecnologia podendo fazer alegações falsas sobre produtos de inteligência artificial e tem gente, inclusive, com uma preocupação focada ao redor de crianças, né? Dado que você tem uma possibilidade de fazer um diálogo direto, dado que a generativa tem essa capacidade de criação e de reação, tem muita gente preocupada com a inteligência artificial emulando um discurso de criança para criança, né? O que pode ser, enfim, problemático, pode ser complicado especificamente. Mas eu acho que até nos Estados Unidos essa lógica de regulação está um pouco mais distante envolvendo a inteligência artificial, embora você tenha, sim, medidas de responsabilidade sendo discutidas, acho que a ideia de você ter uma lei específica e ainda mais com todos os elementos já moldados ainda está um pouquinho distante, embora esse movimento seja meio um pouco reflexo que você vê em outros lugares do mundo como a própria China, que já está começando a estudar um pouco o que fazer com as grandes empresas de tecnologia, com a Baidu e a Alibaba. Óbvio que na China tem discussões mais pesadas em relação à ideia de monitoramento e supervisão, que até tem envolvimento governamental em discussões sobre isso, mas a ideia por trás disso tudo é você começar a ver essa discussão se espraiando. A gente falou aqui nesse programa mesmo, a ideia de você conseguir se preocupar com questões de direito autoral e isso vai ser pervasivo em várias indústrias de comunicação e produção de conteúdo, mas talvez de todas as preocupações é que esteja mais clara nesse momento, embora ainda não tenha virado algo tão tangível e tenha sido algo que seja decorrente de uma discussão mais pesada de conteúdo envolvendo o Big Tech, é a ideia de você ter imagens geradas por inteligência artificial que podem, de alguma forma, influenciar a opinião pública e em particular eleições. Como você está indo para um caminho onde daqui a pouco vai ser muito difícil você distinguir o que é verdade do que não é verdade, nessa lógica de inteligência artificial e realidade, essa é uma preocupação que está crescente nas pessoas, a gente viu isso nas últimas eleições, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, essa preocupação com a utilização de deepfakes e a ideia de você poder ter a generativa em cima disso coloca bastante medo e coloca aí uma pressão por regulação que ainda não está tangível, ainda não está muito bem delineada, mas provavelmente vai se transformar à medida que a própria tecnologia evoluir. Sim, e aí como tudo em mercado de tecnologia muda muito rápido, a gente tem que acompanhar, principalmente porque esse assunto específico, o público está bastante envolvido, existem outros assuntos que não chegam tanto na população geral porque são assuntos de tecnologia que são muito técnicos, o pessoal acaba não tendo tanto acesso, mas esse assunto específico está todo mundo acompanhando, então as demandas ali por movimentação vão ser grandes, o pessoal inclusive pode contar aqui nos comentários o que acha de inteligência artificial generativa, de chat e PT, e como tudo pode mudar a qualquer momento, a gente vai continuar acompanhando, então já sabem, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau gente!